Fala galera, se liga nesse formato aqui que eu tô totalmente improvisado Aqui trazendo pro canal pra vocês, só pra gente não ficar sem conteúdo de empreendedorismo E hoje eu queria compartilhar com vocês uma sacada que tem funcionado muito bem pra mim no último ano Porque foi quando eu comecei a aplicar, que é o seguinte Consultoria, venda de consultoria, como assim gui venda de consultoria? Se você sabe desenvolver sites, sistemas, aplicativos, sabe também sobre infraestrutura, devops Esse tipo de conhecimento que você tem, claro que você coloca na prática Por exemplo, eu coloco tudo isso em prática desenvolvendo a plataforma da Dunk Coaching Que hoje é uma solução minha que tá no mercado Claro que eu tenho alguns aplicativos menores, mas esse é o que tem mais destaque, por assim dizer Mas uma coisa que eu faço no meu Instagram é me posicionar E muitas pessoas, muitas, todo dia tem alguma proposta nova Querendo consultoria minha pra alguma coisa na sua startup, né? Pra alguma empresa que o fulano de tal que tá me chamando lá na minha rede social Ele quer alguma consultoria Seja uma consultoria pra alavancar o negócio Seja uma consultoria técnica, né? Realmente assim, ah, qual tecnologia eu devo utilizar Quero também alavancar minhas vendas Enfim Então qual que é o meu ponto aqui? Se você tem conhecimento do assunto, né? Enfim, de tecnologia em geral E quanto mais conhecimento você tiver Você não precisa utilizar esse conhecimento apenas pra desenvolver Você pode vender esse conhecimento E é claro que quando eu falo vender conhecimento Não só em consultoria Ontem mesmo eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre comercialização de curso online Então tudo isso, gente Todo esse seu conhecimento Você também pode ajudar outras pessoas Curso online é uma opção Mas aqui eu tô falando de consultoria Ok, Gui Como é que eu faço pra começar a dar consultoria e vender as consultorias? O primeiro passo é estar ativo nas redes sociais O Instagram pra mim funciona melhor que o LinkedIn Por quê? Porque o LinkedIn é uma rede social muito boa Mas no meu Instagram Como eu tenho, assim, vamos dizer Mais visualização Mais autoridade O pessoal me vê, assim, realmente Enfim O Instagram funciona melhor pra mim Não tô dizendo que você tem que estar no Instagram Mas pra mim o Instagram funciona melhor Eu posto stories Eu mostro o que eu tô fazendo A minha rotina do dia a dia Querendo ou não Eles vão ver o site do Dunk Code Vão ver que eu sou o CEO O programador E, eventualmente, eles entram em contato comigo no inbox Querendo alguma ajuda Enfim Eu nem chego já cobrando pela consultoria Até porque consultoria não é meu negócio principal Meu negócio principal hoje é a Dunk Code É ser CEO da plataforma Eu tenho o privilégio de, além de ser o CEO Também sou o programador da plataforma E eu dou alguns cursos lá na plataforma também Mas essa questão da consultoria gera uma renda extra E é legal que você ajuda as pessoas também com o seu conhecimento Eu tive vários Eu já dei algumas consultorias gratuitas Mas também algumas pagas O valor varia Hoje eu posso cobrar um valor mais alto Devido ao meu nome no mercado Mas eu já dei consultoria Desde como, por exemplo Proteger um site contra ataque Ou melhorar a infraestrutura Pra escalar a aplicação Até mesmo como alavancar as vendas Dicas de empreendedorismo Porque, querendo ou não, eu aprendi marketing digital também Eu sei marketing digital Se não Hoje se você quer ter algum Qualquer tipo de negócio Que essa vem O marketing digital é muito importante Por isso que caso você queira mais vídeos De marketing digital aqui no canal É muito importante você colocar nos comentários Sabe? Então assim Hoje o que eu recomendo Se você realmente tem conhecimento E acredita que pode ajudar as pessoas Se posicione na rede social A melhor que é pra você Até no YouTube Aqui o YouTube, querendo ou não Muitas pessoas vêm no meu canal Depois vão no meu Instagram Uma vai puxando a outra Até que eles entram em contato comigo E geralmente as mensagens Que eu recebo de consultoria Vão estar no meu inbox Do meu Instagram Até porque o meu WhatsApp pessoal Eu não chego a divulgar Sabe? Então assim As consultorias São excelentes Pra gerar receita passiva Principalmente se você tem conhecimento Nesse mundo tech E cara Por experiência própria Tudo que entra de receita passiva É muito bom pro seu negócio Sabe? Então hoje eu gero receita passiva De várias formas A consultoria é uma delas Porque não é meu negócio principal E além de gerar receita passiva É a melhor sensação Quando você termina a consultoria E você conseguiu ajudar a pessoa Isso realmente assim Não tem preço Sabe? E isso era o que eu queria compartilhar Aqui no vídeo com vocês E pra começar a dar consultoria Se você realmente tem conhecimento Do assunto É se posicionar Nas redes sociais Mostrar que você Manda bem Que você se garante E uma coisa que eu faço Nas consultorias Na verdade eu comecei a fazer Faz pouco tempo E que faz total sentido Porque nos cursos da Dunk A gente já faz isso Que é da garantia de aprendizado Eu comecei a aplicar isso Nas minhas consultorias Que eu vendo Pra dar mais segurança Pro meu possível cliente Basicamente assim Eu vou dar consultoria Pra você Se depois da consultoria Você não teve resultados Você vai continuar com a consultoria Porque a gente já teve E eu devolvo o seu dinheiro Depois que eu comecei a fazer isso Não é bem Claro que querendo ou não É uma estratégia Mas também é pra deixar O meu possível cliente seguro De que ele vai estar Fazendo uma consultoria E eu tô mais preocupado Em ajudar ele Do que receber em cima É claro que eu quero receber Mas do que adianta eu receber Se eu não tô ajudando ele Então essa sacada Funciona muito bem Que é você garantir Os resultados da consultoria Senão você devolve o dinheiro de volta É um risco, né? Mas a maior parte das vezes O seu cliente vai ficar feliz Com a sua consultoria Ainda mais se você manja Do assunto, se garante E é isso aí Uma dica rápida Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Que em breve eu vou fazer Mais tutoriais práticos Aqui no canal Dá uma olhada No meu último tutorial Que eu trouxe Sobre React.js Que tá muito bacana E é isso aí Te desejo um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo do canal Até mais E aí E aí